Música Fala aê jovens, eu sou Alan Felipe e esse é mais um vídeo no canal ModoCenim Vou mandar um salve pra Yasmin que tá me ajudando lá no grupinho Então o episódio 129 de Borutinho do Amor vai mostrar Borutinho do Amor ao lado do seu mestre Viajando no tempo na época em que o Naruto ainda era criança e que o Naruto ainda era chato pra caramba Mentira, aquele Naruto do Naruto clássico na minha humilde opinião é a melhor versão cara Ele é escandaloso, ele quer brigar com todo mundo Mano, aquele Naruto é sensacional, eu me divirto muito com ele E no próximo episódio, o episódio 129, vai mostrar o Naruto criança, vai mostrar o Jiraiya Ai que delícia, Jiraiya Tô quase chorando Tá bom, beleza, vai ser um episódio sensacional Mas o que eu vim falar nesse vídeo é da referência que teve nesse episódio Saiu as imagens do episódio 129 e a gente viu o Boruto com uma roupa diferente Ele estava disfarçado, por que vai estar disfarçado? Pra ninguém saber a origem do Boruto, pra ninguém saber de onde que o Boruto veio Eu sei que o Boruto veio do futuro, mas a roupa do Boruto remete a roupa do Naruto A roupa do Boruto é parecida Então algumas pessoas poderiam ligar o Boruto ao Naruto Então o Boruto está disfarçado, ele está com uma roupa diferente E o Sasuke também está com uma roupa diferente, está disfarçado pra ninguém conseguir ver o rosto dele direito Pra ninguém saber que ele é o Sasuke Obviamente, o Sasuke é adulto aparecendo sim Mesmo sendo adulto, ele parece o Sasuke criança, tá bom? Então os dois estão disfarçados Só que o disfarce deles está algo bem estranho Porque o Boruto está parecendo o Marty McFly do filme De Volta pro Futuro E o Sasuke está parecendo o Dr. Doc Brown Mano, tem muita gente que está falando que isso não é proposital Que Boruto não está fazendo referência de Rota pro Futuro Tem muita gente falando que isso não é uma referência Que isso é coincidência Cara, é referência sim Primeiramente, pelas roupas Segundamente, por se tratar de viagem no tempo Terceiramente, porque Marty McFly, ele era pupilo, né? Ele era pupilo do Dr. Doc Brown E o Boruto, ele é pupilo do Sasuke Mestre e aluno Marty McFly era aluno E o Doc Brown era mestre Boruto é aluno E Sasuke é mestre Então, com todas essas informações Obviamente, o anime de Boruto Está fazendo sim Uma referência ao filme De Volta pro Futuro Que é um filme que, até hoje É um filme que faz muito sucesso É um filme que, mano, até hoje É um filme de 85 Que até hoje, em 2019 Muita gente assiste Até garotada assiste, mano É um filme muito bom Aconselho você a assistir Mano, se você é garotão Se você tem 12 anos E você nunca viu esse filme Cara, assista É um filme que você vai ficar Maravilhado, mano Então é isso, jovem Se inscreve no meu canal Porque não custa nada, cara Nem um real Até o próximo vídeo E tchau Tchau